Você já pensou como seria interessante se existisse uma ferramenta capaz de concentrar todas as informações do DAMP em um único local? O DAMP, Destinação Articulada dos Acordos do MPGO, já arrecadou aproximadamente 2.300.000 reais em 7 meses e está evoluindo a cada dia para ampliar a atuação do MP na entrega de resultados mais efetivos à sociedade. Pensando nisso, o Ministério Público de Goiás lança agora o aplicativo WebDAMP, com o objetivo de facilitar o acompanhamento das destinações articuladas dos acordos realizados pelo MP. É um aplicativo Web desenvolvido a partir da percepção da necessidade tanto de compartilhamento dos projetos institucionais quanto daqueles projetos também de abrangência apenas local, contudo que demandam a necessidade de uma automatização do seu acompanhamento e também do lançamento dos dados. A plataforma permite que sejam aplicados filtros para a busca de projetos específicos, bem como podem ser aplicados filtros por região. Então, o colega que quiser acessar um projeto, mesmo que não esteja procurando um específico, ele pode, com a aplicação de filtros por região ou por comarca, localizar algum que seja do seu interesse participar e colaborar com a sua execução. Através dele, as entidades, usualmente parceiras do Ministério Público, como os conselhos locais e também órgãos governamentais, como entidades da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, podem fazer o envio direto dos projetos que pretendem ver contemplados, como também o próprio colega pode enviá-lo exatamente para que seja possível a visualização, o compartilhamento daqueles projetos com todos os membros e também a automatização do lançamento. A ferramenta possibilita que seja acompanhado em tempo real a execução dos projetos. Então, ao fazer um acordo, o colega lançará os seus dados, bem como os dados referentes ao acordo em si, quando então automaticamente será deduzido do montante ainda a executar. E também poderá visualizar, quando for o caso, o montante em pecúnia, que falta para a execução do projeto, bem como os bens, os itens especificados que ainda faltam serem contemplados. Dentro de cada projeto também será possível, se for do interesse do colega contribuir para ele, acessar um link referente ao formulário. Tal formulário o colega preencherá, indicando o item que será objeto daquele acordo que ele estará fazendo, e ele automaticamente será deduzido da quantidade total que falta ainda para a contemplação, para a execução do projeto. Então, é uma ferramenta de acompanhamento em tempo real, que além de possibilitar o compartilhamento desses bens, desses projetos, dentre todos os membros do Ministério Público, também se destina a aferir a produtividade da instituição e também de cada colega. Tendo em vista que, ao preencher o formulário especificando a destinação, ele também estará colocando os seus dados pessoais e os da comarca. Então, será possível verificar quantas comarcas estão, quantas promotorias estão concorrendo para a execução daquele projeto, bem como poderá ser verificada a produtividade de cada colega, especificando os acordos e com quanto ele concorreu para a execução dos objetivos institucionais. Os projetos que farão parte do catálogo DAMP são tanto aqueles encaminhados diretamente pelas entidades que pretendem ser beneficiadas, sempre com a ativa prévia do colega quanto à conveniência de sua contemplação, como também aqueles enviados diretamente pelo colega, que pretende exatamente compartilhar com os demais membros da instituição o projeto que pretende executar, bem como automatizar o acompanhamento da execução daquele projeto, para que ele também possa estar abastecendo, acompanhando em tempo real quanto falta para a execução daquele projeto e também lançando ali a sua produtividade. O aplicativo WebDump está disponível no banner da intranet e nos links rápidos também. Acesse e saiba mais!